Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Silvana Salles, o cantor apaixonado É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a bruna dela Cursa Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a bruna dela Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném E vem jogando de ladinho, neném E vem jogando de ladinho, neném 3377, 0778 e 9 9347 8822 Um abraço ao meu empresário José Alves Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua Que vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Mano Salles, o cantor apaixonado E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Jibão Salles, o cantor apaixonado Oi, eu te olhei, paqueiro, paqueiro E daí então, bateu a química Me beijou, galei, me entreguei em teus braços Estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes e a gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo afaga uma história de amor Estou salvendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui é você que eu quero Pra mim No olho de olho, paqueiro, paqueiro E daí então, bateu a química Me beijou, galei, me entreguei em teus braços Estava perdido Mas no começo tudo é flores É você que eu quero É você que eu quero pra mim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui é você que eu quero Pra mim Silvano Salles O cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Já vendo isso que eu quero Já vendo o uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Mas tá difícil Reerguer Se tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sou meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Mas tá difícil Reerguer Se tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sou meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo 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 Que congela meu orgulho eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar de dedo Que com você N velocidad do uruguai comestic Suvando Salles O cantor apaixonado Tô aqui largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não tô meio angelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha tomando é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro toca no silvanão O coração já deu recaída Aonde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona Que descobriu a nova dona Nova dona Tô aqui largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não tô meio angelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha tomando é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro toca no silvanão O coração já deu recaída Aonde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona E esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona, nova dona Silvano Seles, o cantor apaixonado E esse papel do arroz é muito bom Hoje eu pensei em você Bem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui E eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Silvano Salles, o cantor apaixonado Estadão do Arroz, já com o som Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Silvano Sales O cantor apaixonado Tô indo embora Na marra, na fuça Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda Ainda Te quero Te amo Pra boa Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu Pelado Pelado Seu Guarançales falando de amor Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado, pelado, pelado Seu Guarançales falando de amor Oh 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto